Oi pessoal, sou o Minho Xayim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo e vamos falar hoje de Demenso Fizik Pro, que vai acontecer no Brasil esse final de semana, entre outras coisas. Já aproveita aí e deixa o seu like, isso ajuda muito a gente, impulsiona muito o vídeo e checa aí se tá inscrito lá no canal, porque ajuda muito a gente. A gente tá vendo a Divan Palmeira aí posando, vamos ver a primeira lista, né? Saiu a lista aqui, ó, do Manso Contest Nacional, vai acontecer nesse final de semana. Onze atletas até o momento, talvez se atualize aí, talvez saia alguém, talvez entre alguém. Tem nomes muito conhecidos aqui, o Diogo Montenegro tá na lista, atual top 3 do mundo na Menso Fizik. Super favorito ao título, o Ed Palmeira também tá aqui, tanto o Ed quanto o Diogo são meus parceiros de Grof. E quando for comprar Grof, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, se ajuda muito aí o canal e apoia quem apoia a gente. Tem também aqui o Vitor Chaves, tem uma galera boa, Rafael Ferreira lá de São Carlos. Treinei o Ferreira já há um tempo, aí uns anos atrás, cara muito bom também, com muito potencial. Ao longo da semana eu vou falando um pouquinho mais de cada um dos atletas aí. Vamos falar agora do Ed Palmeira, que vem buscando a vaga pro Olympia aí. Tá sempre seguindo o feedback dos artros, postou esse update de físico aqui hoje, ó, hoje pela manhã, logo antes do almoço. É um físico muito bonito, é um físico muito estético. Os dorsais aí tão melhorando cada vez mais, as poses também tão melhorando cada vez mais. E vamos ver no fim de semana como o Edivan vai se sair. E o coach do Edivan, o treinador do Edivan, é o grande Diogo Montenegro, que ficou em terceiro lugar histórico pro Brasil. Ele postou também, poucas horas atrás aí, ó, logo depois do almoço, essa atualização, essas poses aí, videozinho gravado ontem. E ele falou assim, ó, o pump sem pump do treino de ontem. Deve tá depletando o carbo, né? Fala lá, shape completamente flat, esperando a hora dos carbos entrarem. Quinta e quarta, quinta e quarta, Diogo, quarta e quinta, né, Diogo? Vai ver o contrário? São dias de comer bem aí, de fazer o carbap e tudo mais. Então ainda tá no lado do flat, tá depletando. E o Diogão postou um vídeo no canal dele aí, com o treino que ele fez, ó, nossa, seco pra caramba. E nesse vídeo aí, ele fala um pouco mais e dá um pouco mais de detalhes sobre a finalização dele. Como é o processo, algumas coisas bem interessantes lá. Vale muito a pena curtir, vou deixar o link pra vocês na descrição, tá? Pessoal, só quero falar rapidão aqui da T-Shirt Sporty da Insider, nosso novo parceiro aqui. Tá cansado de treinar, fica todo molhado, em seu paro de suar fedido. Essa é a solução pra você. Camiseta leve, tecido tecnológico aí que ajuda o suor a evaporar muito mais rápido. É antimicrobiana, não fica aquele cheirão depois em você. Quer conhecer um pouquinho mais da Insider? Corre lá pro site e sempre que for comprar Insider, usa o meu cupom MIGUEL12 pra conseguir 12% de desconto no site todo. O link tá na descrição. Então agora de Open, o James Rollins, ele ficou super decepcionado aí com o que ele mostrou no Olimpia. Ele falou que tem na cabeça dele ali, ele falou assim, eu tenho na minha mente que eu sou um dos seis melhores do mundo. Não consegui mostrar isso neste Mr. Olimpia, mas vou me esforçar muito para que no ano que vem eu consiga fazer isso. Eu consiga trazer o melhor bodybuilder que eu posso ser. Já voltou pesado aos treinos aí, tá fazendo agachamento super pesado. Tem aí uma possibilidade do Rollins é de se mudar para os Estados Unidos, ficaria um pouco mais fácil. Que mora na Inglaterra e tem um potencial aí sim para ser um dos melhores do mundo. Vamos ver como o físico dele vai se desenvolver ao longo de 2022. E antes de mudar do assunto, olha só o que o Rollins fez. Olha de novo. Olha isso, um cara de, sei lá, mais de 120 quilos. Gracioso, hein? Gracioso, gracioso. Nem um leitão bêbado. Quero a opinião de vocês em relação ao James Rollins. Valeu, Alí, é um cara realmente top 6 do mundo ou é um pouco de exagero dele? Conta aí nos comentários. Quem a gente está vendo no vídeo aí, a esquerda é o Bob Tkerlo, o cara aí responsável pela divulgação do Olimpia. O cara que narra o Olimpia, que faz a press conference. Relações públicas dá para o Alívio, vamos dizer assim. E do outro lado ali, o cara de óculos de boininha, o J. Kudos. Que é ninguém mais, ninguém menos que o dono do Mr. Olimpia. O dono de tudo ali, do Olimpia. E eles estão dando a notícia aí, oficial, de que o Olimpia volta oficialmente para Las Vegas em 2022. O Olimpia, que tem sido realizado em Las Vegas desde 1999, ficou em Orlando aí em 2020 e 2021, devido a questões de pandemia. E o Jake Kudos fala isso aí. Cara, se não fosse por Orlando, não teríamos tido o Mr. Olimpia. Sou muito grato, mas é hora de voltar para o lugar ali tradicional do Olimpia, que é a Las Vegas. Inclusive, o Jake Kudos aí, com a direção nova, ele comprou o Olimpia pouco antes da pandemia e tal. Eles mudaram a localização. Para quem acompanha um pouco melhor aí, o Olimpia, durante muitos anos, foi realizado no The Orleans, que é um hotel muito grande lá. Mas ele fica fora da The Strip, fora daquela avenida famosa dos cassinos. E o Jake Kudos vai levar o Olimpia de volta agora para a Strip, no Planet Hollywood, que é um hotel cassino muito bem localizado. Bem no centro da Strip, onde passa muita gente. Onde é fácil, para quem for ficar no hotel ali, competir, assistir, se locomover, conhecer a cidade, outros hotéis, outros cassinos, restaurante, comer. Ficou num ponto muito legal ali. Então, bela mudança. Agora, oficial, Olimpia em 2022, em Las Vegas. E Las Vegas vai se firmando, realmente, aí como a meca, a nova meca do bodybuilding mundial. Cheio de academia muito boa lá. Cheio de bodybuilder top morando por lá. E o Olimpia voltando para lá. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. O que vocês acharam da volta do Olimpia para Las Vegas? Cara, o Horst postou uma foto hoje aqui. Falou, após liberação, hoje. Deve ter sofrido pra caramba na liberação, né? Ele competiu lá no Excalibur, muita gente criticou. Ah, o Horst tá retido, tá com muito líquido, não sei o que lá, tá em off. Ele explicou ali, me explicando já, que ele não faria finalização naquele campeonato. Para poder dar finalização agora, neste final de semana, onde vale o Pro Card, realmente. E agora, ele deve estar já no processo ali de finalização, de tirar líquido, aquela coisa toda. Depletar. Vamos ver o que físico que ele vai trazer neste final de semana. Essa pose aí, de lado, particularmente bonita, estética ali, bons tríceps, o ombro bom também. Oblico marcado, serrátil marcado, femoral pendurado. Vamos ver, né, cara? Como que vai ser o Horst no palco, finalizado e lutando pelo seu Pro Card. Também quero muito a opinião de vocês em relação ao Horst. Escolta bem nos comentários. Por enquanto é só. Eu volto mais tarde, prometo. Volto daqui a pouquinho com mais vídeo pra vocês. Se curtiu o vídeo, deixa o like aí, que ajuda muito a gente. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.